Bom dia, vamos dar um polimento na carcaça O material já tá tudo a ponto Se vocês der risada, quem me chamar de viado eu vou excluir Aqui ó, pro cabelo Isso aqui é pra enxaguar a boca Pra fazer a barba Hoje os aparelhinhos é caro rapaz Quase 30 conto uma giletinha daquela Esse aqui é um creme que eu ganhei da Cris Pra passar no corpo também Um quasar, um sabonete Esse aqui é pra quando você faz a barba Você limpa a pele, isso aqui é pra passar nas dobrinhas Aqui é um Protetor solar quando não tem sol Espuma de barbear Esse aqui é pra passar no cabelo Mais outro desodorante Isso aqui é um ação profunda Pra limpar a boca também, escovar as línguas Esse é pra passar no sovaco Eu usava o O O O rexona Mas tava me dando uma coceira debaixo do braço Daí não sei quem que falou pra me mudar pra isso aqui Tá bom, tô gostando dele Isso aqui é uma massa corrida também Passar no rosto Uma vodol Passar às vezes nas frieiras Quando dá aí Outro hidratante Passa de dente Escova de dente É o kit banho Não é frescura não gente Isso aí é higiene Entendeu O pessoal gosta Tem que ser caminhoneiro e ser porco Tem que ser higiênico E básico Às vezes a gente trabalha aí meio Suado Mas Ainda tem o papel higiênico Ainda tem o fio dental É tá aqui ó Fio dental Tem que Tem que se cuidar né Exagero É não Isso aí é É um pouquinho de cada coisa A gente vai ficando velho Tem que tá se cuidando Quem me chamar de viado Eu vou excluir Não é frescura É higiene Se você é porco Não tem problema com a tua vida não Tem que se cuidar O que que a mulher olhada acha aí Tô certo ou tá errado Não tem problema com a tua vida não